Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre anovulação, ou seja, a incapacidade dos ovários de liberar o gameta feminino, o ovócito 2 ou óvulo, durante um ciclo menstrual. Bem, sem essa ovulação ou ovocitação, não vai ocorrer, obviamente, menstruação. O ciclo feminino vai ficar parado na sua primeira etapa, aliás, na sua segunda etapa, a chamada fase proliferativa. Não passando para a etapa que vem após a ovocitação ou ovulação, a chamada fase secretória, em que o útero vai estar se preparando para receber o embrião que pode estar chegando. Obviamente, mulheres que estão com esse problema, que não estão ovulando, que estão apresentando anovulação, essas mulheres não vão, obviamente, terem a capacidade de ficar grávidas. Bem, a anovulação não se refere a mulheres que não ovulam porque ainda não tiveram a menarca, a primeira menstruação, ou, obviamente, que já passaram do seu período fértil e estão na menopausa. Durante os dois primeiros anos, após a menarca, é normal que 50% dos ciclos menstruais possam ser anovulatórios. Também, esses ciclos anovulatórios podem ser causados por contraceptivos orais, contraceptivos adesivos ou injetáveis, todos hormonais. A anovulação crônica é causa comum de infertilidade e pode ser resultado de problemas hormonais, transtornos endócrinos, né? Além da infertilidade, a anovulação crônica pode causar ou agravar outros problemas a longo prazo, estando associadas com a masculinização, o hiperandrogenismo, o aumento de peso, a osteopenia, ossos frágeis, pela baixa, associado, essa osteopenia associada com a baixa quantidade de estrógeno. Além disso, a anovulação desempenha um papel central nas disfunções causadas pela síndrome de ovários policísticos. Tema de outro vídeo que vou apresentar para vocês depois. Os transtornos hormonais são responsáveis, estão associados com 70% dos casos de anovulação. Cerca da metade das mulheres com produção insuficiente de estrógeno ou das gonadotrofinas LH e FSH não produzem folículos suficientes para garantir o desenvolvimento de um gameta feminino, o óvulo. Possivelmente está associado com problemas na liberação ou produção dos hormônios hipofisários, LH e FSH, problemas ovarianos ou problemas na tireoide e hipotálamo. Bem, alguns exemplos de doenças que causam anovulação são, além da síndrome de ovários policísticos, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo e alguns adenomas. Transtornos hormonais podem ser causados por um peso muito baixo ou muito elevado, exercícios físicos extremos, desnutrição, períodos muito estressantes e podem ser secundários a um transtorno alimentar, a um transtorno de ansiedade ou outra causa psicológica. Todos esses fatores levando à anovulação. O citrato de clomifeno, que é a substância ativa, é um agente não esteroide com propriedades estrogênicas e antiestrogênicas. Ele pode induzir a ovulação em certas mulheres que estão com esse quadro de anovulação. Bem, essa substância vai competir com o estrogênio endógeno e com os receptores estrogênicos hipotalâmicos. E ele é destinado, esse cloridrato, a tratamento de infertilidade feminina decorrente de anovulação. Outras causas de infertilidade devem ser excluídas ou adequadamente tratadas antes do seu uso. Bons níveis de estrógeno endógeno, estimulados por secreção vaginal, biópsia endometrial, determinação de estrógeno urinário ou sangramento endometrial em resposta à progesterona, constituem um prognóstico favorável para se obter uma resposta ovulatória induzida pelo citrato de clomifeno. Bem, um baixo nível de estrógeno não impede o sucesso do tratamento. O tratamento é ineficaz em pacientes com falha na hipófise ou problemas ovarianos primários, que não pode ser substituído pelo tratamento de outras causas de falha ovulatória, tais como disfunções tiroidianas ou adrenais. Antes do tratamento, deve-se realizar uma avaliação cuidadosa, particularmente em pacientes com metrorragia anormal, ou seja, sangramentos do útero fora do ciclo menstrual normal. Essa metrorragia é um sintoma de vários transtornos inflamatórios, hormonais, tumores, problemas de coagulação ou de sobredose. E é muito importante também, nesse caso, se descartar a presença de lesões neoplásicas. Bem, esse medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao citrato ou qualquer componente da fórmula. O citrato de clomifeno não deve ser, obviamente, administrado durante a gravidez. Apesar de não haver estudos controlados de sua ação nos seres humanos, têm sido relatadas malformações congênicas e morte fetal associada à sua administração, embora uma relação causal direta não tenha sido estabelecida. Então, o melhor é tomar cuidado. Foram relatadas anomalias fetais em roedores, coelhas e ratas. Quando o citrato de clomifeno foi administrado em altas doses durante o período gestacional. Para evitar a administração inadvertida do citrato durante o início da gravidez, deve-se utilizar os testes apropriados durante cada ciclo de tratamento para determinar se a ovulação ocorreu. Como, por exemplo, deve-se determinar a temperatura corpórea basal em todos os ciclos de tratamento e observar a paciente cuidadosamente para determinar se há ou não sinais dessa ovulação. Se a temperatura basal é bifásica e não é seguida por menstruação, a paciente deve ser reexaminada para verificar se há gravidez, utilizando-se um teste seletivo quantitativo. A presença de cisto ovariano também deve ser examinada. A paciente deve fazer um teste de gravidez antes do início do ciclo de tratamento com citrato de clomifeno. É contraindicado o uso do citrato para pacientes com doença hepática ou histórico de disfunção hepática, pois esse medicamento vai ser metabolizado a nível de fígado. Ele é contraindicado em pacientes com tumores hormônio-dependentes ou pacientes com metrorragia normal de origem determinada. Não deve ser, obviamente, já falei antes, mas é importante reforçar, administrado na presença de cisto ovariano, exceto ovário policístico, uma vez que pode ocorrer uma dilatação adicional do cisto. As pacientes, então, devem ser examinados quanto à presença desse cisto antes do ciclo de tratamento. Esse medicamento também não deve ser, reforçando, utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Ele consiste em três ciclos, que podem ser contínuos ou alterados a critério do médico. Após o tratamento, a paciente deve tentar engravidar. Entretanto, se a paciente ficar grávida durante o tratamento, a medicação deve ser totalmente interrompida. Bem, essa, então, é uma forma, um medicamento interessante para se tratar o problema da anovulação. Deve ser, é um medicamento bastante eficiente e útil nesse caso, mas deve ser tomados os cuidados que eu citei acima para se evitar problemas. Bem, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! E aí 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 E aí